E aí pessoal, tudo bem com vocês? Está gratuito no Epic Games, até dia 17 de novembro de 2022, o jogo Sheldon Tactics Blades of the Shogun. Esse jogo estava por R$ 80,00 e está gratuito até o dia 17 de novembro. Sheldon Tactics é um jogo furtivo. Ele é tático e exigente. Você vai jogar no ambiente no Japão, durante o período Edo, em uma época antiga. Nesse jogo, você vai controlar personagens com skills, com habilidades diferentes. Vai ter habilidade de assassino, de sabotagem, de combate, de espionagem. É um jogo para um jogador. É um gênero estratégia e furtivo. Ele lembra bem, para quem conhece, o jogo Comandos, que é um jogo antigo, que cada personagem tinha uma habilidade diferente. Nesse jogo, você terá cinco personagens para controlar. O jogo, ele tem um tutorial no começo, né? Mas ele vai mostrar bem assim, onde que é o objetivo, ele vai ensinar bem passo a passo o que cada personagem tem de habilidade, de skill. Você terá que escolher abordagens, para se infiltrar em poderosos castelos, mosteiros e acampamentos ocultos. O ambiente é bem bonito. Ele tem um estilo de visão à distância. E aí você consegue ver o ambiente todo e é bem bonito. Terá a fase que terá que preparar armadilhas, terá a fase que você vai ter que evitar o contato com o inimigo. São cinco personagens e cada um tem habilidade diferente. Tem o Aiyato. Ele é um ninja ágil e abre caminho silenciosamente. Tem o Samurai Mugen. Ele tem uma abordagem mais poderosa. Ele é forte. Aiko é uma mestre de camuflagem. Quando distrai os inimigos disfarçada de geisha. Tem a Yuki. Ela coloca armadilhas e engana os inimigos. Takuma utiliza um rifle. Ele é um atirador de elite. É realmente um trabalho em equipe, porque cada um tem um ponto forte. O jogador vai ter que avaliar cuidadosamente as opções que estão disponíveis para aquele mapa e decidir conforme toda a movimentação dos inimigos, conforme o objetivo e o andamento da missão. É bem legal. É desafiador. O jogo fica mais difícil quando decorrer. Recomendo bastante esse jogo. Então crie sua tática e derrote os inimigos. Complete as missões. E é um jogo bem legal de estratégia. Eu curto muito disso. Recomendo.